Alemães do Forró Por que essa danada me abandonou Oh, mulher ingrata, ruim, sem coração Só deixou só nada com o espinhão Um dia prometeu que não acabava, não Todas juras de amor, jogada ao céu Por que foi fazer isso, moça cruel Me diz o que é que eu faço sem o teu amor Tu diz que o amor machuca, mas que logo passa E pra piorar me perdi na cachaça Pra tentar curar o que tu me causou Ei, coração, chora de saudade, coração Essa paixão que dói, no peito me destrói Ei, coração, tem dó desse meu peito Eu não aguento não Ficar sem ela não E agora chora, coração Alemães do Forró Voltando pra quebrar E por essa mulher eu já vivi e chorei Tô louco, apaixonado e hoje eu não sei Por que essa danada me abandonou Oh, mulher ingrata, ruim, sem coração Só deixou só nada com o espinhão Um dia prometeu que não acabava, não Todas horas de amor, jogada ao céu Por que foi fazer isso, moça cruel Me diz o que é que eu faço sem o teu amor Dizem que o amor machuca, mas que logo passa E pra piorar me perdi na cachaça Pra tentar curar o que tu me causou Ei, coração, chora de saudade, coração Essa paixão que dói, no peito me destrói Ei, coração, tem dó desse meu peito Ei, coração Eu não aguento, não Ei, coração, eu não aguento, não Ficar sem ela, não Ei, coração, chora saudade, coração Essa paixão que dói, no peito me destrói Ei, coração, tem dó desse meu peito Eu não aguento, não Eu não aguento, não Ficar sem ela, não Cheguei no forró, doidinho pra namorar A gatinha me chamou, vem dançando, vem pra cá Vem pro cantor, manda logo aquele alô Quando eu lipo o safoneiro, dá na dó de dor Puxando aquele fole, galera na posição Tomando cachaça, bebendo de montão Jogando uma passinha, balança o copo pro alto Segura o safoneiro que agora eu vou mandar Toca, safoninha, toca, toca, safoninha, toca Toca, safoninha, toca, toca, safoninha, toca Toca, safoninha, toca, toca, safoninha, toca Toca, safoninha, toca, safoninha, toca Cheguei no forró, doidinho pra me amorar A gatinha me chamou, vem dançando, vem pra cá Pede pro cantor, manda logo aquele alô Quando eu leio o safoneiro, o danado agitou Puxando aquele folha, a galera na condição Tomando cachaça, bebendo de mantão Jogando a mão pra cima, balanço o copo alto Segura o safoneiro que agora eu vou mandar Toca a safoninha, toca, toca a safoninha, toca 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 Alemães do horror, é da balança Alemães do horror, é da balança A salvinha balança e eu pego a linha A salvinha balança e eu pego a linha Ela desce, tá aí embaixo, vai no chão aqui Ela desce, tá aí embaixo, vai no chão aqui Jogando a bunda pro alto, balanço o dominha Jogando a bunda pro alto, balanço o dominha Tá doidinha, maluquinha, toda essa pequinha Tá doidinha, maluquinha, toda essa pequinha Traz o litro de cachaça e pra ela descer Pra regra no litro de cachaça e pra ela descer Pra regra no litro, bota no chão Faixarinha de safada, eu tô doidão Pra regra no litro, bota no chão Desce até embaixo, sou do meu paredão Desce novinha na boca do litro As novinha balança e eu perco a linha As novinha balança e eu perco a linha Ela desce, tá embaixo, vai no chão e pico Ela desce, tá embaixo, vai no chão e pico Jogando a bunda pro alto, balançou na linha Jogando a bunda pro alto, balançou na linha Tá doidinha, maluquinha, toda sapequinha Tá doidinha, maluquinha, toda sapequinha Traz o litro de cachaça e pela descer Traz o litro de cachaça e pela descer Pega no litro, bota no chão Faz carinha safada, eu tô doidão Pega no litro, bota no chão Desce até embaixo, som do meu paredão Desce novinha na boca do litro Desce novinha na boca do litro Desce novinha na boca ali, desce novinha na boca ali Chegou o fim de semana, nós vamos farrear Convida as meninas, vamos comemorar Dançar beijando a boca, fazer as aração Hoje vai rolar festa com o som do meu paredão, meu paredão de forró Só toca vaquejada, aumenta o som aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Meu paredão de forró, só toca vaquejada, aumenta o som aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Alô, dono do bar, traz mais cachaça aí Que a mulherada é louca, quer curtir, quer beber Pode trazer whisky, vodka com limão Hoje vai rolar festa com o som do meu paredão, meu paredão de forró Só toca vaquejada, aumenta o som aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Meu paredão de forró, só toca vaquejada, aumenta o som aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Alô, dono do bar, traz mais cachaça aí Que a mulherada é louca, quer curtir, quer beber Pode trazer whisky, vodka com limão Hoje vai rolar festa com o som do meu paredão, meu paredão de forró Só toca vaquejada, aumenta o som aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Meu paredão de forró, só toca vaquejada, aumenta o som aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Alemães do forró, é pra se apaixonar Alemães do forró, é pra se apaixonar Por que tu me fez chorar tanto assim? Cabendo cachaça, ficando ruim Menina bonita, dos olhos cor de mel Cabelo de ouro, morena cruel Alocação, traz mais uma erra Hoje eu vou beber pra ela esquecer Alocação, traz mais uma erra Hoje eu vou beber pra ela esquecer Nas noites de amor Eu vivi com você E o tempo passou O salário é me trazer você Noite de amor Eu vivi com você E o tempo passou O salário é me trazer você Por que tu me fez chorar tanto assim, bebendo cachaça, ficando ruim Menina bonita, dois olhos cor de mel, cabelo de ouro, morena cruel Alocação, dá mais uma ê, hoje eu vou beber, pra ela esquecer Alocação, dá mais uma ê, hoje eu vou beber, pra ela esquecer Nas noites de amor, eu vivi com você e o tempo passou Passar na minha e me trazer você, noites de amor Eu vivi com você e o tempo passou Salar na minha e me trazer você, noites de amor Eu vivi com você e o tempo passou Salar na minha e me trazer você Alemães do popó, mudando pra quebrar Não me mostra, eu vou passar Tava tudo preparado Ia rolar uma festinha Liguei pra todas as meninas Chamei todas as gatinhas Coloquei tudo no carro Mas no caminho deu ruim A bateria riou Logo pensando já fui Eu não contava com essa Foi demais o meu azar Veja pelo lado bom Aí me dei bem na hora de empurrar Desce morena, desce lourinha Desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce lourinha Desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce lourinha Desce gatinha, vamos dar uma empurradinha Desce morena, desce lourinha Desce gatinha, vamos dar uma empurradinha Tava tudo preparado, ia rolar uma festinha Liguei pra todas as meninas, chamei todas as gatinhas Coloquei tudo no carro, mas no caminho deu ruim A bateria riou, e logo pensando já fui Eu não contava com essa, foi demais o meu azar Veja pelo lado bom, aí me dei bem na hora de empurrar Desce morena, desce florinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce florinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce florinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce florinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce florinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, desce florinha, desce gatinha pra dar uma empurradinha Desce morena, 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 desce gatinha pra dar uma empurradinha Meu corpo, menina me deixa louco, você sabe como é A saudade invade no meu peito, bate aquele desespero, quero ficar com você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado, me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você